Se preparem porque hoje, aqui no canal Ellison Rosa, eu vou trazer para vocês um dos melhores perfumes da Mercedes-Benz. E eu estou falando do Club Black, um perfume mais sensual, mais sedutor e mais adocicado também. E aí, bateu aquela curiosidade? Vocês querem saber tudo a respeito desse perfumaço? Eu tenho certeza absoluta que sim. Então, já deixe seu like e vem comigo! Música Tá precisando de um perfume mais sex, para um encontro romântico, saídas mais noturnas, um perfume mais adocicado, mais aquecido? Porém, você precisa de um perfume com baita custo-benefício? Aquele perfume que não vai custar tão caro assim? Olha, então com certeza, o Mercedes-Benz Club Black é uma das melhores opções que temos dentro da perfumaria importada designer. Entrega um ótimo custo-benefício, é um perfume muito elogiado, arranca elogios, principalmente do público feminino, e pelo menos na minha pele, tem um ótimo desempenho. E você pode adquirir esse perfumaço com ótimo preço no site da loja Angle, que é a parceira oficial aqui do canal Ellison Rosa. Se você pagar no Pix e utilizar o cupom de desconto aqui do canal, esse perfume vai sair com 20% off, vai sair ali mais ou menos a preço de perfumaria nacional. Se você pegar a linha Zahad do Boticário, a linha The Blend também do Boticário, esse perfume pode até sair mais barato se você pagar no Pix e utilizar o cupom aqui do canal, beleza? Vou disponibilizar o link, o site, o cupom de desconto, tudo organizado aqui na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos falar dessa belezinha começando pela apresentação. Pessoal, olha só que frasco lindo, muito bacana, muito bem acabado, aqui na frente o símbolo da Mercedes, aqui atrás o nome da fragrância, o borrifador fica aqui, é bem diferenciado, muito legal mesmo. Esse frasco é de 100ml e a fragrância na concentração eau de toalete. É um eau de toalete que fixa mais do que vários eau de parfum que temos no mercado, vale a pena destacar isso pra vocês. E essa aqui é a caixinha do perfume, toda preta, black piano, aqui atrás algumas informações, é uma caixinha bem resistente. Bom, vou borrifar aqui no meu braço esquerdo, olha o borrifador, sensacional, pra pegar melhor essa saída com vocês. E é o seguinte, logo na primeira borrifada, você tem um toque cítrico da nota de bergamota que se dissipa muito rápido, mais ou menos ali um minuto e ela já foi embora. Mas você percebe esse frescor cítrico que se dissipa bem rápido, mas que tá presente aqui logo na primeira borrifada. E instantaneamente o perfume começa a ficar mais adocicado. A estrela dessa fragrância é a nota de baunilha. Uma baunilha mais adocicada, mais resinosa e até um pouco mais esfumaçada devido a combinação de incenso, benjoim, que temos aqui nessa fragrância. Não é uma baunilha doce, excessiva, aquela baunilha enjoativa, não. Ele é um perfume equilibrado e essa nuance abaunilhada, ambarada, esfumaçada, fica simplesmente maravilhosa aqui nesse perfume. Então não espere um perfume de grande evolução, multifacetado, não. Aqui é basicamente aquele famoso samba de uma nota só. O que você sente na abertura, na saída, é basicamente o que você vai sentir por toda a vida da fragrância. O que muda de fato é esse primeiro minuto inicial que você tem a nota de bergamota que se dissipa bem rápida e depois o perfume fica bem linear com esse acorde olfativo, esse bloco olfativo da nota de baunilha, combinado ali com o benjoim, que vai reforçar esse aspecto balsâmico, mais resinoso. Tem um toque de incenso ali também, que dá um destaque bacana nessa fragrância. E um toque mais amadeirado. Só que na minha pele se comporta assim, como se fosse um amadeirado mais ressecado. Eu me arrisco a dizer que tem uma nota de cedro aqui nessa fragrância. Então, gente, é um perfume que não tem mistério. É um perfume simples, fácil de ser compreendido. É um perfume bem básico. Baunilha, benjoim, esse toque amadeirado, esse toque incensado, trazendo esse acorde olfativo bem aconchegante e que rende muitos elogios também. Eu vou fazer uma referência olfativa para vocês terem ideia mais ou menos do que eu estou falando. Se você gosta muito desse perfumaço, Armani Cold Absolu, com certeza você vai gostar do Mercedes-Benz Club Black. Ele segue exatamente a mesma proposta. É a mesma proposta e o cheiro do Club Black pode te remeter ao Armani Cold Absolu em alguns momentos. Pessoal, ele segue o mesmo caminho olfativo, a mesma proposta, mas não são idênticos, tá bom? Só que o Armani Cold Absolu já foi descontinuado. E se vocês pesquisarem, tem pessoas vendendo o Armani Cold Absolu no Mercado Livre por mais de mil reais. Ou seja, não vale a pena. Então, automaticamente, o Mercedes-Benz Club Black substitui o Armani Cold Absolu, que já foi descontinuado. Não tem o mesmo cheiro, mas segue a mesma proposta e é um perfume também fácil de agradar, que você consegue utilizar muitas vezes no ano, só assim em altas temperaturas, que eu não indico para vocês. Porque, se não, realmente ele vai ficar bem enjoativo, com certeza vai desandar. É um perfume que tem mais a cara do outono e inverno, mas você consegue utilizar numa primavera, uma noite de verão. Então, dependendo da região que você mora, dá para utilizar tranquilo. Se você trabalha em ambiente mais climatizado, ele vai muito bem também. Porque é um perfume, gente, assim, de presença, mas ele não é um perfume bombástico, baladeiro, que exala horrores. Aquele perfume que chega na sua frente. Não é assim, tá? Eu já vi muitas pessoas falando que é uma bomba, que é um perfume potente. Não. Eu prefiro dizer para vocês que é um perfume que tem um ótimo desempenho, uma boa fixação, uma boa projeção, mas ele não é bombástico, tá? São coisas completamente diferentes. Então, você sabendo utilizar, dosando as borrifadas, vocês conseguem utilizar muitas vezes no ano, principalmente para quem mora ali na região sul, com certeza vai aproveitar muito mais do que quem mora numa região ali no nordeste, no norte, que é uma região mais quente do Brasil. Então, sabendo utilizar, você vai aproveitar bastante esse perfumaço. E sobre a performance, como eu disse para vocês, é muito boa, pelo menos na minha pele. Me entregando uma projeção ali na casa de duas horas, ele é um perfume de presença, com certeza as pessoas vão notar o perfume em você, mas ele não é aquele perfume bombástico, arrasa, quarteirão, que chega invadindo o espaço por onde você passar. Não é assim que funciona. E depois ele fica um pouco mais rente à pele, fixando em torno de 8 a 9 horas. Para um old toalete, custando na faixa aí de 300 reais, com essa qualidade, cara, vale cada centavo. Então, você não precisa pagar tão caro assim, para ter um perfume mais aquecido, mais adocicado e mais sensual. Com toda certeza, o Mercedes-Benz Club Black dá a conta do recado. Bom, meus queridos, então é isso. Vou ficando por aqui. Quero agradecer a presença, o carinho de todos vocês, e convidar você que chegou até o final desse vídeo, e ainda não é inscrito no meu canal, que você já possa estar se inscrevendo, ativa o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui no meu canal. E não esquece também de deixar aquela pancada, aquela borrifada no like, para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.